Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui está o Fralino, eu estou bem. No vídeo de hoje, eu vou mostrar a você como eu vou arrumar o hall de entrada e o segundo hall aqui de casa. Quer ver como eu vou arrumar os dois halls aqui de casa? Então, não saia daí e assista o vídeo até o final. Assim está o hall de entrada. Aqui na frente, como sempre, eu sempre deixo o tapete e o paragueiro aqui, onde eu deixo os guarda-chuvas e aqui um cabide para colocar abrigos. E aqui está assim. Aí agora eu vou arrumar com vocês este hall de entrada, este primeiro hall aqui de casa. E aqui está o próximo vídeo. E aqui está o próximo vídeo. Bom, gente, deixa eu só avisar uma coisa. Antes de decorar o hall, eu já tinha limpado, já tinha feito toda a faxina daqui, tá bom? Por isso que vocês não me viram limpando, me viram apenas colocando as coisas. Aqui nessa janela, eu não vou colocar cortinas. Eu estou assim uma vibe aqui, eu não quero cortinas em casa não. Estou querendo as janelas assim, escancaradas. Aí aqui eu coloquei essa espada de São Jorge nesse vasinho que eu tenho, que eu posso usar ele tanto assim, como assim. Amo. E achei que por ele ser preto com dourado, ia ficar muito bonita, porque a decoração que eu estou usando aqui é preta com branco e sempre tem dourado nos móveis. Então, tudo perfeito. Aqui no chão eu coloquei o tapete. É um tapete retangular, mas em vez de colocar ele de forma retangular, eu coloquei ele de uma forma triangular. Eu deixei ele assim, um triângulo. Triângulo no meio do hall. E aqui, nesse aparador, eu coloquei um abajur preto e um quadro, esses dois quadros, dois quadros da família e um arranjo bem bonito. Nesse vaso que tem essas linhas pretas que eu acho lindas. Cinza, na verdade, é um grafite. Não chega a ser preta. Essa parte é preta, essa aqui é mais um grafite. Esse arranjinho é super fofo. Eu ia cortar ele até aqui, mas se não, vou deixar ele assim, mais alto mesmo, para ficar assim bem, bem tchau. Porque assim, por um espelho, também dá para a gente ver como fica. E aqui coloquei o porta-chaves com as chaves. E pronto, de forma bem simples. Com tudo que eu tenho em casa, só comprei as flores. Ali naquela escada já tem uma plantinha. Tem uma comigo, ninguém pode. Ela está... morreu não, viu? Essa, deixa eu falar para vocês que ela está bem bonita aí, nessa parede. E aí eu acho que ela toma luz de tudo. Ela não morreu. Ela está bem bonita, está bem verdinha e bem bonita. E agora vamos para o segundo hall. Quando for a noite, que eu acender a luz do abajur, eu vou mostrar a vocês como fica com a luz do abajur aqui no hall. Agora vamos subir para arrumar o segundo hall. Aqui, o segundo hall está assim. E agora eu vou arrumar aqui com vocês. 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 Bom, minha gente, esse segundo hall também está arrumadinho. Aqui, nesse aparador, eu coloquei um abajur preto e esse jogo de três candelabros. O grande, o médio e o pequeno com essas velas brancas e essas bolinhas decorativas. Eu não acendo essas velas, tá bom? Eu uso elas só para decorar. Aí eu posicionei embaixo desse quadro. E aqui, que é quando a gente sobe, a primeira visão que a gente vê é essa. O tapete também de forma triangular. As duas cadeiras brancas, a mesinha e os quadros brancos. Eu gosto de posicionar os quadros assim. Um em cima, um em cima e um mais embaixo. Aí aqui, na mesinha de centro, eu coloquei esse lindo arranjo com essas florzinhas. Eu amo, gente. Assim. Eu amei essa composição desse tapete com essas cadeiras. Rafa Nari, amei. E ali, eu coloquei essa planta artificial. E assim está o nosso segundo rol. Aqui, mais tarde, eu vou mostrar a vocês como fica com as luzes acesas. Tanto a luz do segundo rol, como a luz do primeiro rol. Agora, eu vou mostrar a vocês como ficam os dois rolls com a luz do abajur acesa. E aí 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 E aí